Música Olá, o Jornal Panorama começa agora e traz pra você as principais informações do Legislativo Capixaba. Durante a sessão ordinária desta terça-feira foram aprovados três projetos de autoria parlamentar que tem o mesmo objetivo, declarar entidades do Estado como sendo de utilidade pública. Para entender o que isso significa, confira o resumo dos trabalhos com a repórter Verônica Salazar. Com a aprovação dessas matérias, as três entidades vão estar aptas a receberem recursos públicos, tanto o estadual quanto o federal. São elas, Organização Consciência Ambiental, ORCA, localizada em Vila Velha. O instituto foi fundado em 1992 e desde então promove ações voltadas para o desenvolvimento e o incentiva a atividades para a conservação do meio ambiente e recursos naturais, com foco na biodiversidade e ecossistemas marinhos. Outra entidade é a Associação Banda de Música Guilherme Batista, localizada na Barra do Triunfo, em João Neiva. Formada basicamente por agricultores, a banda, que não tem fins lucrativos, tem o objetivo de ensinar música aos associados. E a última entidade beneficiada é a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego Bela Vista, em Água Doce do Norte, que tem como foco a distribuição de renda entre produtores rurais e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares. Ainda durante a sessão, o plenário rejeitou o parecer da Comissão de Justiça a uma iniciativa do deputado Luciano Rezende, que institui no Estado a Lei de Proteção à Pessoa com Síndrome do Autismo. A comissão decidiu pela manutenção do despacho denegatório da matéria, ou seja, ela seria arquivada. Mas com esse posicionamento da maioria presente no plenário, a matéria continua em análise na Assembleia. Nós estamos, na verdade, fazendo com que o sistema de saúde enxergue a pessoa autista. Isso não acontece hoje. As famílias que têm crianças autistas não encontram nenhum tipo de apoio. Outras situações, como a Síndrome de Down, eram assim há 20 anos atrás e a partir do momento que leis fizeram com que o sistema enxergasse essa situação. Hoje a Síndrome de Down é vista pelo sistema, tem ainda muito o que melhorar, mas ela já está bastante avançada em relação ao autismo. E o plenário, atendendo a um apelo meu pela importância da lei, rejeitou o parecer denegatório inicial que a casa tinha dado ao projeto. E o projeto, para a nossa felicidade e para as famílias que têm crianças autistas e para as pessoas autistas, o projeto continua a tramitar e vai melhorar a visão do sistema de saúde às pessoas autistas. Ainda sobre o tema inclusão social, o deputado pede ao governo do Estado que as pessoas com deficiência física façam as provas para obter a carteira de habilitação nas cidades em que residem. Hoje essas pessoas precisam se deslocar até a capital para realizar o processo. Infelizmente isso está acontecendo, uma centralização dos serviços do DETRAN na área das pessoas com deficiência. Já houve um avanço que foi o seguinte, antigamente para obter o laudo médico que comprova que você tem uma deficiência, ele também era concentrado em Vitória. Esse laudo hoje é descentralizado. Qualquer médico do Sistema Único de Saúde habilitado pode conceder o laudo à pessoa que tem alguma deficiência física ou não, outras deficiências também, para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação ou obtenção da isenção do IPVA. Isso já foi descentralizado. Falta agora descentralizar a prova que a pessoa que vai ser motorista e que tem a deficiência tem que fazer, como qualquer outra pessoa. Essa prova tem que ser descentralizada para facilitar a locomoção da pessoa, no mínimo para as cidades polo do Estado. São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco, Cachoeira do Itapemirim, Guaçuí, para que facilite a vida dessas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Comissão de Defesa do Consumidor dá mais um passo para evitar a venda fracionada da Chocolates Garoto. Dessa vez, os deputados vão se reunir com o Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para garantir que os funcionários não sejam prejudicados nesse processo. Isso porque o Cade quer evitar o monopólio no mercado de chocolates e para isso determinou que a Nestlé venda partes da Garoto. A reunião acontece no próximo dia 11 em Brasília. Nós vamos ver em que fase se encontra, se o projeto já está para apreciação dos ministros, se ainda há alguma decisão a ser tomada, para que nós possamos verificar o que é melhor para o Estado do Espírito Santo, o que é melhor para o Chocolate Garoto, o que é melhor para os funcionários da Garoto. Não há temerosidade num primeiro momento em relação à questão da Garoto, que eles estão investindo no Estado, eles estão trabalhando sério, eles estão trabalhando para o crescimento da fábrica. Mas há uma preocupação pela decisão do próprio Cade. O Cade determina que seja vendido de forma fracionada. E isso não pode ocorrer, porque senão se prejudica os trabalhadores. Farmácias podem ser obrigadas a disponibilizar bulas de remédios para a consulta da população. A primeira reunião do segundo semestre deste ano da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos contou com a presença de todos os membros efetivos. Na ocasião, foram aprovados cinco projetos de lei. Entre eles, o projeto do deputado Henrique Vargas, que obriga farmácias e drogarias a colocarem o compêndio de bulas de medicamentos à disposição da população. O paciente, quando ele chega na farmácia para poder comprar um medicamento avulso, aquele que fica no balcão da farmácia, seja ele um anador, seja ele um buscopan, seja ele a neusaldina, esse medicamento geralmente não tem ao seu lado, do lado, a bula do medicamento. O compêndio de bula nada mais é que um suporte onde vai se localizar todas as bulas. Então vai estar obrigando a farmácia a deixar à disposição do paciente quando chega para comprar, por exemplo, um anador. Vai estar lá todas as indicações, na bula, conta a indicação. Com isso, se a pessoa, por exemplo, se tiver, por exemplo, o buscopan composto, ele contém de pirona, mas muitas vezes o paciente não sabe que contém de pirona. Então ele vai estar pegando junto com o medicamento, ao lado, o compêndio vai estar presente, então ele vai estar pegando o medicamento e a bula do medicamento para ele estar se orientando contra indicações, indicações, reações adversas que o medicamento pode trazer para esse paciente. O combate ao crack volta à pauta da Comissão de Política Antidrogas do Poder Legislativo. O governo federal, através do Ministério da Saúde, propôs a instalação de unidades móveis de abordagem a usuários de crack. Essa iniciativa já tinha sido abordada aqui na Assembleia Legislativa, uma indicação do deputado Luciano Rezende ao governo do Estado, com quem eu converso agora. Deputado, qual a importância dessa atitude do governo federal, com algum atraso em relação aqui à Assembleia Legislativa à proposta do senhor? Primeiro, é a nossa satisfação de ver que a Assembleia Legislativa, através da Comissão Antidrogas, que nós fazemos parte, e de todo o plenário, está fazendo uma discussão que já está dando frutos. Crack, a epidemia de crack, é mais ou menos assim. Todo mundo está preocupado, alguns estão estudando, e quase ninguém sabe o que fazer com a epidemia de crack. Então, nós fizemos um estudo profundo, um debate, chegamos à conclusão de que o serviço de abordagem móvel nas Crackolândias, com componentes de profissionais da área de saúde e de segurança pública, era fundamental para o enfrentamento do problema. Fizemos a indicação ao governo do Estado no primeiro semestre ainda, no mês de junho, e agora, nessa semana, três meses depois, o governo federal toma a mesma decisão. Significa que nós estamos falando a mesma língua, e reforça a ideia que nós vamos, inclusive, acompanhar no governo do Estado e passar essa informação ao governador Renato Casagrande, para que a gente possa acelerar as medidas aqui no Espírito Santo. E por falar em drogas, o Parlamento Capixaba vai sediar um seminário sobre o tema. O evento é da Câmara dos Deputados, em parceria com a Comissão de Política Antidrogas, e acontece no próximo dia 15. De iniciativa da Câmara Federal, tendo à frente aqui no Estado, o deputado Jorge Silva, que propôs a realização aqui. Ele é membro de uma comissão especial na Câmara dos Deputados, que trata de assuntos referentes a drogas, e convidou a nossa comissão para, em parceria, realizar esse evento e outras iniciativas nesse mesmo sentido. Então, acho muito importante para a Casa, para a Assembleia, e conto com a presença não só dos deputados da comissão, que já estão trabalhando no sentido da viabilização do evento, quanto de todos os deputados aqui da Casa. O Seminário Estadual de Políticas Públicas de Combate às Drogas acontece no dia 15, das 7 às 3 da tarde, na sala de eventos da Casa. Comissão da Assembleia Legislativa vai percorrer o Estado para debater a situação do ensino público. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa deu início aos trabalhos do segundo semestre do ano com a definição de duas importantes agendas. A primeira, sobre as visitas que ainda faltam ser realizadas às superintendências regionais de educação do interior do Estado. A segunda, trata de audiências públicas para discutir o Plano Nacional de Educação junto com a bancada Capixaba Federal nas regiões Norte e Sul do Espírito Santo. Defendemos firmemente que nós possamos ter aí o percentual de 10% do PIB nacional investido em educação. E vamos estar ouvindo junto com os deputados da Câmara Federal, principalmente do Plano Nacional de Educação, dessa comissão especial, que vão estar conosco nessas agendas no interior. E aí estaremos colhendo as informações que elas vão também balizar não só para essa proposta no Congresso, mas para o próximo ano quando estaremos debatendo a nossa lei, que é o Plano Estadual de Educação que vai se adequar à regra nacional e é uma missão dessa Casa Legislativa, da Assembleia e a comissão de mérito para isso é a Comissão de Educação. Os deputados da Comissão de Educação já ouviram representantes de nove municípios capixabas. A intenção é traçar um perfil do ensino público no Espírito Santo. Deputada quer sensibilizar o poder público a desenvolver ações para alavancar o turismo em Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto, região do Caparaó. Eu estou chamando a atenção para a qualificação daquele pessoal, não é só dos jovens, não. Qualificação do pessoal ali daquela vila, daquele lugar tão prazeroso, daquele lugar tão bonito. Eu acho que aquele pessoal é um pessoal muito simples, um pessoal maravilhoso, um pessoal que tem que ter informação do lugar que eles estão. É uma questão de sensibilizar, tem que cuidar, igual a gente cuida da casa da gente. Então, a estrada está sendo feita, que vai do parque até a casa queimada. Isso aí foi uma iniciativa fantástica. Eu acho com toda certeza que o nosso pedido é um pedido justíssimo, desde o governo federal, governo estadual e governo municipal. E sabemos claramente que o nosso governador, ele tem um compromisso muito grande com a cultura. E com, claro, com conhecimento, com educação. E é isso que nós estamos pedindo, reivindicando para aquele nosso presente de Deus, que é a região do Caparaó. O Jornal Panorama de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho